Os grandes heróis da conquista não apareceram, mas motivação é o que não faltou para a torcida alvinegra participar da passeata Arrastão, promovida pela equipe esportiva da Rádio Verdes Mares. Um carro do Corpo de Bombeiros abria a passeata, que percorreu as principais ruas de Fortaleza. Dois trios elétricos despejavam toneladas de vates de som, arrastando milhares de pessoas por onde passavam. A pé, em automóveis, caminhões e bicicletas, a galera alvinegra não se conteve na comemoração do título conquistado dentro de campo com muita justiça. O momento maior da gigantesca passeata aconteceu na Avenida Leste-Oeste, onde a cada momento a comitiva era solicitada a parar, para que todos pudessem ver de perto o troféu conquistado. E nós estamos aqui fazendo a festa do povo, a alegria do povo. Não nos impressiona apenas o número de carro, de bandeira, não. Nos impressiona mais o número de torcedores que vem à calçada, que vem à janela, que vem à rua, para aplaudir o vozão do coração do meu povo. A alegria do povo está no futebol e a Verdes Mares faz futebol para o povo. A família alvinegra, adeus a vocês e enfim a todos. Muito obrigado por essa emoção. E a compra do passe do hélio, como é que está? Terça-feira, a torcida do Ceará, tenho certeza que vai comprar o hélio. No amistoso da entrega de faixa com náutico, faremos dinheiro suficiente para pagar o passe do hélio.